Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o greve é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa casa Me liga mais tarde, tem balada Quero cantar com você na madrugada A dansar, vou lá, até o som e a gata Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada A dansar, vou lá, até o som e a gata Me liga mais tarde, tem balada Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o greve é bom Ninguém sabe o que o greve é bom Eu já lavei o som e os santo Eu já lavei o som e osso que eu lembro Eu já lavei o som e osso que eu lembro Amém. Eu quero tchau, eu quero tchau, eu quero tchau, 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 t Cheguei na balada doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e se faz o tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sexual